Meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando um vídeo maravilhoso aqui de Pack Opening pra vocês, porque a EA... Na verdade a EA não fez nada, ela já tinha mandado o DME, mas ele renovou e agora tem mais Player Pick de Ídolo. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês e mais um vídeo de Player Pick de Ídolo, baby. Aquele Player Pick, escolha tripla, time 86 e time 85, que a EA mandou, agora dá pra fazer uma outra vez. E nós vamos ver aqui na conta dos viewers como que tá o Pack Weight disso, se tá melhor da primeira vez, se tá pior, se tá no mesmo nível. O preço é o mesmo porque é o mesmo DME. Esse cara fez e ele já tem um dos melhores, pra mim o melhor, dos Ídolos, baby, que é o Eusébio, com mais de 300 jogos, quase 300 gols. O Smolarek ele tem inegociável, ele tem o Griezmann 89 comprado, 5 barra 5, essa carta é insana. Ele tem o Frank De Jong comprado também e o Depol do DME, que ele colocou no time aqui, dá link no Griezmann, faz duplinha do Atlético de Madrid, o que é bem legal. E usa o punhol, né? O punhol da Copa, que é que eles não corrigiram o formato da foto ainda de alguns ídolos da Copa, né? Show de bola. Vamos lá então ver quem a gente tira pra ele, bora. Aí, esse um baby é um GGzinho? Little GG, my chat. Porque o Del Piero dele fatalmente é inegociável, né? Não tá nem no time titular, né? Não seria negociável, não ficaria no banco, né? Então, ele já confirmou aí no chat que vai ser o Escião 85 mesmo. Beleza, tá bom. O homem tem o Ginola, primeiro dono negociável. Perdeu! Que time é esse, mano? O cara tem literalmente o time o quê? Mais meta do jogo. Os jogadores mais psicopatas do joguinho estão nesse time aqui, viu? Os mais bugador e os melhores e tudo misturado. Tem aqui caras que jogaram muito na vida real, tipo o Ronaldo, que ele comprou 5 milhões, o Gullit. Só aqui tem quantas bolas de ouro, né? O Gullit foi bola de ouro uma vez, o Ronaldo foi quantos? Nem lembro. Mais de uma, né? Só que aí tem os Mendy da vida, né, mano? Tem os Mendy misturado. Os Mendy safado. Os Dinola safado. Iaia jogou muito, o Mbappé joga muito também. O Mbappé, ele tem inegociável também, né? E o Iaia comprado. Timasso. Carta do Militão, carta do Marquinhos, não da Copa, né? O Hakimi. Acho que o Militão, apesar da gente ter um rancor de como o Brasil foi eliminado, o Militão fez uma boa Copa. E o Marquinhos também fez uma boa Copa, né? Não fez uma Copa ruim. Fenômeno Zidane e Babi, eu me faço ideia do que fazer. Valeu, obrigado pelos sete meses. Tamo junto, mano. É nóis. Ele perguntou entre o Fenômeno ou Zidane, baby? O Ronaldo ou Zidane, eu e... Putz. Acho que eu iria de Zidane, porque não me apetece muito a carta do Ronaldo 4-4, baby. É triste porque a gente é BR, mas eu acho que a melhor escolha é o Zidane, viu? O Zidane e Baby pelos 5-5, pelos números, acho que é melhor que o Ronaldo e o Baby, viu? Vamos ver o que vem no player pick aqui pra ele. Outro Escian, Yashin e o Raul. Vai o que, Lima? Diga pra nós no chat. Você quer o goleiro? Quer a forragem? Tá bom, ele falou que não interessa pra ele o Escian e o Raul, então... Ele quer o Yashin. E o Yashin, porra... Eu falei forragem, mas o Yashin é utilizável, né? Ele é um goleiro que dá pra colocar no time, né? Mais uma continha, ele tem o Puskas Baby. O Stoichkov. Eu saí porque ele tava aparecendo naquela telinha ali como se fosse aumentar a química, como se fosse pra trocar o jogador. Aí eu achei que tava alguma coisa selecionada, sei lá. Puskas Baby com o Stoichkov do DME. Esse Messi 94 é primeiro dono inegociável, cartaça. Tem o Piquet 89 aqui, que é uma boa carta. O Rule Breakers veio cedinho no jogo. Esse cara aqui era bem bom, né? 37 de equilíbrio, Deus é mais. Mas 1,94 também de altura é alto pra dedéu, né? Legal. Tem o Laka aqui no banco. O Phil Foden 89 no banco. O Di Maria no banco. E os três ídolos Prime e BR aqui. O Pelé, o Ronaldo e o Ronaldinho. Com o Nick Pope. O Pope está nos não relacionados. O Pope ouro do chat fica pistola. Aí, tá vindo umas escolhas razoáveis aqui, hein? Ele tá escolhendo. Acho que ele vai no Gulitrão mesmo, né? Essa carta do Riquelme, acho que é a primeira vez que eu tô olhando pra ela nesse FIFA. Riquelme, baby. Ele foi de Gulitrão Cachaça. GG. Timezinho dele com o Cristiano Ronaldo flashback do DME. Colocou o Politano. O Cruyff de empréstimo. Aí tem os Elins, que é um time humilde, né? E ele colocou no nome ali do elenco. Seja humilde. Matheus Nunes Ouro. Será esse time que ele joga mesmo? Ou ele tá fazendo algum objetivo? Sei lá. Olha, nem tá ruim. Eu tô falando que esses PPs estão melhores. Estão muito melhores do que os primeiros. Porque o Roberto Carlos é um bom lateral, ainda mais pro time dele. Até o Beckham, baby, não é horrível. Eu iria de Roberto Carlos, mas aí ele tá analisando, né? Qual que ele vai escolher. Não pegaria o Cacilhas. Ele foi de Roberto Carlos. Acho que foi a escolha mais correta mesmo, viu? Continha dele. Expulsou o Dissunga. Deu rage. Deu aquele carrinho no rage e tomou cartão vermelho. Primeiro cartão vermelho dele? Não, dois já. Cinco cartões amarelos e dois cartões vermelhos. E o Enzo, mano? O Enzo também tem cartão vermelho ou não? Não tem? Beleza. E os zagueiros? Esse Maldini aqui já foi expulso alguma vez? Foi. O amarelo, desculpa. Ó, menina aqui, ó. Quatro cartões amarelos. Gosta de um carrinho, viu? E o Walker? Um cartão amarelo só. O Walker tá jogando limpo. O chat se identifica. Olha lá, Matheus, mano. Mano, perdi até a voz. Ele já tem o Cafu. Ele tem a opção do Mataus, né? GG demais. Ele tá escolhendo. Pegou Mataus 88. Nossa, os PPs tão muito bons, chat. Não, ele colocou esse Pelé aqui porque ele queria dar o bait, né? Mas a gente sabe que não é dele. Porque aparece ali comprado traço. Isso aqui é coisa do mercado, entendeu? Ele quis dar a impressão que ele tem o Pelé Baby primeiro dono. Mas, na verdade, ele não tem, né? Ele quis dar o bait na gente. Mas ele quer tirar o Pelé Baby. Ele tem o Ronaldo Prime aqui no banco de empréstimo. O Adama. E é um bom time também, bó. Eu nem sabia que o Morientes mudava pra ponta. Caramba. Primeira vez que eu tô vendo o Morientes de ponta. E o Voller é o Voller normal. O Dirk Kuit, 88. E o Rafael Leão, 87. Com o sorrisão dele. Que ele joga sorrindo. Bailando. Aí. Cafu ou o Rooney. Cafu, lógico, né? Ele mesmo escolheu já. Já confirmou que é o Cafu. Todas as escolhas estão vindo escolhas de gente, gente. Bom, o Cafu Baby é bola. Mais uma continha. Ele tá mexendo no time aqui. Legal. Caramba. Ele tem o Cruyff Mid Baby. O... Tá bom. Eu ia olhar. Mas ele tá mexendo aqui, gente. Ele que tá mexendo. A gente vê o time aqui. É uma massa. O Roberto Carlos muda pra ME. Não sabia. E o Cruyff Mid Baby do é dele? Primeiro dono? Ele tirou? Ele comprou? Primeiro dono inegociável. Esse Cruyff é bola, né? Caramba. 5 barra 5. Polita. Tem o Tchomeni. Eu vim. Eu vim. Eu vim. É. Aí já... Esse foi o pior até agora, né? Ele tá olhando ali o Stotjkovic. Acho que ele vai dar uma olhada no Cannavaro. Talvez. É. Porque o Lampard tá fora de cogitação. Tá entre o Cannavaro e o Stotjkovic. Ele pegou o Cannavaro Baby 87. E a Yacht. O rei, ele tem primeiro dono. WC aqui, inegociável, né? Nossa. Ele tem o Cruyff Baby Baby. Que ele comprou por um milhão e meio. O... De Natale. Mais de 400 jogos inegociável. Bruno Fernandes 90, inegociável. Tá usando o Tomori de empréstimo. Tirou o Arnold. Comprou o Arnold a 230 mil. O Arnold que tá... 86 de ritmo na carta. E 90 de aceleração com 90 de pique. Pô, que design maravilhoso dessa carta. Essa carta é lindíssima, né, chat? Top demais. Esse Theo aqui é primeiro dono? Primeiro dono inegociável também. Será que começou a piorar? Ah, ele se naturalizou argelino. Entendi. É, ele vai ter que escolher. Pode escolher, meu parceiro. Você quer o Cacilhas? Tá bom. Ele quer o maior over. Cacilhas 87. Pois é, pois é, pois é. E timezinho dele tem o Reece Oxford, o Ozey Tutu, dois ingleses da Bundesliga, né, o Trippier, aí tem o Serge Gnabry. Esse é a dama, ele tirou? Tirou inegociável, legal. Qual o menos pior aqui, chat? Geladeira? É, o Frigobar, né, que é o Geladeira Baby. Ele tá olhando o Rivaldo. Depende, né? Eu acho que o que mais se encaixa na meta é o Frigobar, né? Ô, Bocões, obrigado pelo Prime. Ele escolheu o Frigobar mesmo. E o Neymar Júnior, ele deu bait. Ele quer, tá vendo? O cara acha que vai enganar a gente colocando esse bait do mercado. Como se tivesse o jogador, entendeu? Deu ruim? Ele tem e ele ainda tem vermelho que é pra fazer mais raiva ainda. É pro adversário ficar mais puto. Imagina você ter uma carta dessa vermelha. Só perdia pros caras no FIFA 22 que tinham o Neymar 92 vermelho com a foto lá homenageando a Amarilha, velho. Porra, lembra da foto dinâmica? Quando o cara tinha aquela carta vermelha, né? O adversário já tiltava na hora, Chante. Não tem jeito. É, o negócio deu uma enfraquecida aqui, né? Ele tá olhando qual que ele quer, Chante? Entre o Ashley Cole, o Figo e o Drogba. Eu não sei qual escolheria. Eu escolheria o Figo, na verdade eu sei. Eu escolheria o Figo. É, ele escolheu também. Tem que respeitar, né? O cara é bola de ouro, né? Porra, melhor do mundo. Quem é Ashley Cole e Drogba, né? Com todo o respeito. O Figo jogou demais, pô. Playepic de ídolo e Playepic Swap. Tá bom. Olha só, ele tem o Pelé Baby. Essa conta é do ADV Souza, né? Ô, Colo. Pelé Baby foi eu que tirei pra ele, eu lembro. Tirou em live aqui. O Voller WC, o DiSunga, DiMaria, Jarzinho, Reginaldo e... Bora lá. Ídolo Baby. De novo, o Gullit, Babydo. O Blank é 85, Campbell. É, vai ter que escolher, mas tem que ser, acho que o Gullit é cachaça mesmo, né? O Gullit é bem acima dos outros, né? Cipá. O Blank é bom também, mas... O Gullit é... Eu iria de Gullit, mas é ele que tá escolhendo, tá? Ele escolheu o Gullit 86 mesmo. Tá bom. Mais uma continha, ele tem o Drogba Aldini. Drogba no corpo do Maldini. O Correia. Ele tem o Correia do DME, o Enzo, né? Os dois. Tem todos argentinos aqui, Deus é mais. Só não tem o Messi, que é o melhor de todos. É, o negócio ficou ruim de um pro outro, assim. Começou maravilhoso. Agora tá horrível. O que que vai, o Lima? Ele tá escolhendo? Acho que é o Lã mesmo. Ele também tá olhando, mas eu iria de Lã, né? Joga nas duas laterais, ele quebra galho o Lã, né? É uma quelele, é triste, e o close é injogável, né? Então, tem que ser o Lã mesmo. Ou seja, todo jogo? Possivelmente. O Al-Airan com o 99 de pace, né? Quando eu vejo esse cara no time adversário, tem já ali F, né? Perdemos! Timezinho legal. Ele tem também o Sompley Pique aqui no banco. O Doglish, Baby, o Rudin Midi, o Henry Midi. Aí tem o Ferdinand Baby também. O Ferdinand é bom. Tem o Correia e o Carvajal. O Correia, o Showdown que o põe, o Carvajal, o Path to Glory, é isso? Sua esposa acabou de tirar o Arnold? Da hora, mitou. O Arnold é uma boa carta, viu? O Arnold especial. O Gullit sempre vem na esquerda, Chate? Entre Gullit e Best é uma escolha, né? Quem vocês escolheriam, Chate? O Gullitrão ou o Best? Vocês escolheriam o Best? Eu achei que a maioria de vocês escolheria o Gullit. Estou surpreso. Ele foi no Best também. Play, pick de ídolo, Baby! Rapaz, mas o Essian é bom. 2,85 e 1,87, Chate. Pode escolher, Ian. Ele está olhando, mas tem que ser o Essian, né? Porque as duas opções ali são bem mais fracas, né? Mas ele está olhando direito dele. Porque o Sucre é utilizável também, mas eu concordo com a escolha dele do Essian, Baby. Mais um que está trolando, que botou o Pelé aqui e tem o Pelé no time? Será? Está fácil de tirar o Pelé, Baby, Chate. Pelé e o Eusébio são os melhores ídolos, Baby, né? É um bom time. Ele tem o Lúcio também, absurdo. O Ocoxa e o Awaian. Tem o Serge Gnabry, o Parque de Sunga, Cap de Vila. O Parque de Sunga e o Cap de Vila são Marvel, World Cup. Eita! Eu estava olhando o chat aqui. Ó, Blank, boa carta. Não é ruim, não. Blank, ele está olhando. Ele tem o Pirlo, Baby e o Barnes. O mais meta é o Blank, né? É uma escolha ok. Ele tem o Rudiger, o Antuot, que é uma cartaça. O Romero, Path to Glory. Ele tem o Correia, o Enzo e o Romero, né? Esse Romero ficou bom também, né? Ficou 5x5. Olha o físico absurdo da defesa, Pace, né? Além de ele ser brabíssimo, ainda dá elástico, chat. É mole? Quando o Blank jogava como May, no começo da carreira dele, no Montpellier, se não me engano. Ele fez vários gols, viu? Depois pega os números dele, mano, do Montpellier. O Blank é um dos maiores zagueiros que o futebol já produziu, mano. Ele era um gênio jogando, né? Por isso que ele tinha técnica pra ser May, né? Ele era um gênio do futebol, mano. Jogando. Ele é bem subestimado, essa é a verdade. O mais meta daqui é o Desaily. O mais engraçado é que o Badio e o Van Basten... Só os dois juntos têm 4 bolas de ouro, né? E o melhor dos 3 aqui é o pior na vida real, que era o Desaily, né? Absurdo, né? O mais meta é o que era pior na vida real. O mais meta é o Desaily. Não sei o que ele vai escolher. É ele que tá pensando e mudando. Ele escolheu o Badio. O 80... Acho que ele foi pela forragem, né? Não gostou muito do Desaily. Se não é útil, tem que pegar o 89 mesmo. O Cruyff tem 3 também, mola de ouro. Ele fez o DMA do Mares, já estreou com o Retrick. Brabíssimo, né? Essa carta do Mares é muito boa. 5 barra 4 ainda. Casemiro, Mascherano. Nossa, o Lúcio WC. Top demais. Melhor zagueiro do jogo, né? O Fábio, que foi apresentado pelo Grêmio, né? Esse Fábio é destro ou canhoto? Porque ele joga nas duas laterais. Ele é destro, 4 de perna ruim. Ele, o irmão dele e o Rafael sempre jogaram nas duas laterais. Mas eu lembro que quando ele e o Rafael surgiram no United, o Fábio sempre jogava na esquerda e o Rafael na direita. Vocês lembram dessa época, chat? Aí agora acho que ele joga mais de lateral direito mesmo, né? Ou ele continua jogando na esquerda? Esse cara aqui, ele vai jogar na direita ou na esquerda no Grêmio? Acho que na direita, né? Porque o Reinaldo vai jogar na esquerda, né? Ou o Reinaldo vai ser banco? Ele vai jogar na direita mesmo? Era o tempo do Anderson no United, é assim. Muito tempo atrás, viu? Eles eram super jovens os dois. Eu iria de Kaká, óbvio. Mas o Stuttkoff não é uma má opção também, né? Tá entre o Kaká e o Stuttkoff. Ele escolheu o Kaká mesmo. É isso. Tem que ser o George Best, mas ele vai escolher. Ele tá escolhendo? E já escolheu o George Best 88. Top. Eu pegaria o maior over. Eu não lembro de cabeça qual que é. Acho que o maior over desses aí é o... Close, se pá. Eu pegaria a forragem. E ele escolheu o Figo aqui 88 nessas escolhas, chat. Porque em termos de drible e pace, acho que é equilibrado, né? Ah, ele já tem o capita. Vai ter que escolher entre o Stuttkoff e o Sócrates. Ele escolheu Stuttkoff 87. Será que ele tem esse Messi aqui mesmo? Caramba. Ele tem o Messi 94, chat. Inegociável. E ele tem o Impapê, ouro, inegociável. E o Iaia básico, inegociável, mano. É, mole. Ainda tem o Capita Midi aqui, que é um... Absurdo na zaga. Com 90 de pace. Absurdo, né? Ainda tem o Di Natale no banco. Sacanagem mandar o Capita Baby pra quem já tem o Capita Midi, né? E vai com o João Marcelo. Acho que ele vai acabar escolhendo o Figo mesmo, né? Eu iria de Figo entre Figo e Stuttkoff, mas aí ele vai ter que escolher. Ele escolheu o Figo 88 mesmo. Mais um Gullit que sempre vem na esquerda. E foi o que ele escolheu mesmo, o Jimmy. Gullit 86. E aqui quem vem? Campbel, Rivaldo ou Lan? O jovenzinho vai ter que se decidir. Ele está pensando. Eu acho que o mais meta desse, por incrível que pareça, é esse aí, o Campbel. Eu acho que ele é mais meta que o Lan, inclusive, viu? Mas o Lan é bom também. É uma escolha, né? Eu não sei o valor de mercado dele, se é parecido, né? Vai mais ali de preferência, né? Do que ele busca. Ele escolheu o Filipe Lan. GG. 87 de over. Obrigado pelos dois meses. Estamos juntos. PP. Olha, vai de Zambrota? Ele já colocou o Zambrota ali, nem pensou muito. Zambrota é uma boa opção. 5 de perna ruim é GG, né? Play, pick de ídolo, baby, hein? Será que vamos ter mitada? Ah, nossa! No último! Ele vai ter que escolher entre o bruxo, baby, Dudu quer namorar comigo e o Vieira. Olha, no último chat! Caramba! Ele vai ter que escolher. Eu falei que ia ter mitada no último. Eu vou dar... É na mão dele. Ele decide. E ele escolheu o bruxo, baby. GG. E ele escolheu o bruxo, baby.